Boa tarde, Moacir. Boa tarde para todos os nossos telespectadores. Moacir, um homem de 48 anos morreu após ser baleado durante uma briga de bairro em Araguaína, no norte do Tocantins, na noite de sábado. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A PM informou que foi chamada após um homem baleado dar entrada no hospital regional de Araguaína. A equipe médica contou que ele chegou com a ajuda de terceiros e ele estava passando por cirurgia após ser baleado na região do estômago. Ainda no hospital, os militares encontraram a irmã da vítima, uma mulher de 47 anos que relatou que o suspeito do crime é conhecido da família. Depois, os militares foram até o bar, onde um homem de 58 anos relatou que o suspeito e a vítima entraram em discussão na área externa do estabelecimento. E, de repente, a testemunha ouviu dois disparos de arma de fogo e, ao sair para verificar, o homem de 48 anos já estava caído. O suspeito do crime fugiu e não foi encontrado pela PM. O corpo foi levado para o IML e liberado para a família na manhã desse domingo. Assim, com essa triste informação, eu volto com você nos estúdios do TVN Notícias.